A intenção do prefeito era assinar nesta segunda-feira o decreto que obriga o uso do taxímetro pelos mototaxistas. Mas depois de uma reunião a portas fechadas com representantes da categoria, ele decidiu esperar mais 60 dias. O prazo vai ser para que mais de 1.400 permissionários que estão em situação irregular com a prefeitura se adequem. Nós temos algo em torno de 1.800 permissões, autorizações na verdade, dentro da prefeitura no município de Goiânia. Dessas aí devemos ter algo em torno de 385 aproximadamente que estão realmente regulares dentro do município. Edson é mototaxista há 10 anos, ele é contra o uso do taxímetro. Além de ser um equipamento caro, ele tem medo de que não seja eficaz ou resistente à exposição ao tempo. Ele gera um custo, tem taxas, tem que ir no Inmetro, você vai ter que pagar por ele, você vai ter que saber se ele aguenta chuva, se ele aguenta sol. A minha moto está lá no passo lá fora, alguém humilhante pode roubar ele lá. Ela não tem a segurança do táxi. Informação extraoficial que chegou até a gente até agora em torno de 900 a mil reais. E a gente submete ele a chuva, sol, precisa saber se ele vai suportar. O decreto do prefeito define ainda a bandeira única no valor inicial de 3 reais. O quilômetro rodado teria o custo de 1 real e 44 centavos. E a hora parada custaria 17 reais e 80 centavos. A única parte que é boa desse aparelho é o preço. O preço, assim, a gente não discorda dele não. Mas agora, outras coisas, é isso que eu falei, não é bom por esse ponto. E também porque você não tem, tipo assim, rotatividade dos pontos. Tipo assim, você pega uma corrida, outro dia fez uma simulação aí na imprensa, num canal de televisão. A pessoa veio da Praça A para a Praça da Bíblia e a pessoa pagou uns reais. Ou seja, ele vai ter que voltar lá para o ponto. A corrida caiu para 5,50. Ele não pode ficar ali na praça porque lá pertence a outras pessoas. É o contrário do aplicativo. Onde você está, você pega a corrida.